Olá, muito bom dia. Está começando pela TV Tarobá de Londrina o programa Tarobá Entrevista, que também é exibido na TV Tarobá de Cascavel para toda a região oeste do estado do Paraná. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa uma figura que passou por diversos setores, tem 50 anos de vida pública e toda vez que eu o trago aqui na televisão, nós temos boas entrevistas em função do conhecimento, principalmente conhecimento técnico de várias áreas que poucos têm neste país. Estou falando do ex-deputado, ex-ministro Reynald Stefani. Reynald, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Um prazer, outra vez estar aqui com você. Eu acho que nós nunca falamos nas entrevistas que eu fiz com o senhor sobre o seu passado político, a sua vida pública. O senhor começou a vida pública como? Eu comecei com o funcionário concursado do estado do Paraná, passei em segundo lugar, por sinal, no concurso público, trabalhando em orçamento. Logo em seguida eu fui trabalhar no plano diretor de Curitiba e aos 26 anos de idade eu já era secretário da fazenda de Curitiba. Do município? Do município. E depois eu segui toda uma carreira, cinco vezes secretário de estado, em governos diferentes, quatro vezes ministro, também em governos absolutamente diferentes. E eu me defino como um profissional e como um técnico, acima de tudo. Embora segui uma carreira política também como deputado, mas eu praticamente tenho como base minha questão profissional e técnica. Perfeito. Como deputado, o senhor fez leis? Quais as leis ou quais os projetos que o senhor apresentou? As questões mais polêmicas, eu tenho uma participação fundamental, talvez, se elegermos as três pessoas mais importantes na elaboração do novo Código Florestal no Brasil, eu estou entre essas duas ou três pessoas. Assim como também a base da legislação previdenciária que hoje existe no Brasil, em grande parte também foi realizada por mim. Então a gente teve uma participação em algumas questões extremamente importantes. Uma outra lei que eu diria que foi uma lei muito importante, embora pouco comentada, porque quando se resolve o problema ninguém mais fala, né? Mas uma questão que era discutida a todo momento era o endividamento do setor agrícola brasileiro. Essa era uma discussão permanente. Nós conseguimos elaborar uma lei que tem 45 páginas, eu acho que a maior medida provisória que o governo já baixou, foram 10 meses de trabalho em cima disto e conseguimos pacificar toda a discussão que havia em relação às dívidas rurais no Brasil dos 20 anos anteriores. Então a gente tem algumas questões que foram fundamentais para a estruturação de determinados setores. Interessante. E a pergunta é inevitável, né? Como é que é ser ministro num governo do PSDB, por exemplo, Fernando Henrique, né? Que o senhor foi... Aliás, num governo militar, né? O senhor foi ministro num governo militar do Caio. Foi no governo militar. Fernando Henrique e Lula depois. Não, Fernando Collor de Mello, no governo seguinte, que foi o Fernando Henrique Cardoso, ele aproveitou dois ministros apenas que trabalham com o Fernando Collor de Mello, que foi a DIV Jatene, o grande cirurgião. Saúde. E eu, nós dois. E depois do Fernando Henrique, o Lula também me convidou, ou seja, sou o único brasileiro também que acabou sendo ministro de três governos diferentes. Então, podemos dizer que nem tudo no governo é política. Por todos os governos que o senhor passou, a questão técnica também era respeitada pelos governantes. É, eu sempre fui escolhido exatamente por uma questão técnica. Ou seja, eu administrei a Previdência a primeira vez, tive sucesso. Quando ela teve problemas na época do Fernando Collor de Mello, acabou me chamando, porque eu tinha tido sucesso anteriormente. Fernando Henrique Cardoso precisava fazer algumas reformas, também me chamou por ter sido mais técnico. E no caso do Lula, houve uma crise na área agrícola, até tinham nomeado um ministro, que depois o ministro teve problema, não pôde assumir. E aí eles procuravam um nome mais profissional, mais técnico. E aí foram analisar o meu currículo. Eu tinha participado como coordenador da comissão que criou a Embrapa, eu tinha sido também o coordenador da comissão que criou e implantou o INCRA e tinha sido do Ministério da Agricultura já no passado, como tinha sido secretário da Agricultura do Paraná. Então, quer dizer, eu tinha todo um currículo. Aí o Lula precisava de um, uma pessoa mais profissional, mais técnica, acabou me convidando. Muito bem. Renato, a gente está acompanhando aqui toda a discussão sobre a Previdência hoje no Brasil, particularmente a questão aqui do Paraná, que foi alvo de polêmica, não é? Essa alteração que aconteceu na Paraná Previdência. E eu pergunto, foi motivo essa alteração na Paraná Previdência? Foi motivo para tanta gritaria, para tanta manifestação? Então, vai mudar alguma coisa na vida das pessoas essa alteração? Veja, sob o ponto de vista dos aposentados ou dos servidores públicos atuais que vão se aposentar amanhã, se o Paraná Previdência existir ou não existir, se for alterado ou não alterado, se os recursos deles foram bem administrados ou não foram bem administrados, não faz nenhuma diferença para o servidor público. Nenhuma. Porque o servidor público, pela lei, ele tem direito ao chamado benefício definido. Benefício definido significa o seguinte, ele terá a aposentadoria ou a pensão já definida anteriormente. Isso significa que aquilo que ele ganha hoje, nativa, trabalhando, ele leva para a sua aposentadoria no mesmo valor. E cada vez que alguém que esteja trabalhando recebe aumento, por exemplo, se é professor, no aumento do professor, ele recebe o mesmo aumento vinculado. Sim. Então, quer dizer, ele não tem nenhuma diferença na vida dele. E aí, cabe inclusive chamar a atenção, que aí há uma discussão de pessoas que não se envolveram efetivamente no conhecimento da questão. O Paraná Previdência, ele foi criado antes da Constituição regulamentar a criação de fundos. Antes. E na Constituição Brasileira, quando se regulamentou depois, se diz o seguinte, você só pode criar fundo de pensão quando se tem definido qual é a contribuição que a pessoa vai fazer e ela só vai receber uma aposentadoria lá no futuro, de acordo com o valor que ela capitalizar, que ela aportar para esse fundo, de acordo com o rendimento que isso gera, vai gerar um valor lá no final, é o que vai lhe dar aposentadoria. Não existe fundo de pensão onde você já sabe de antemão quanto você vai ganhar, independente do valor que esse fundo vai gerar. E antes disso, a Paraná Previdência já havia sido criada. Ela havia sido criada antes. Então, inclusive, ela está fora daquilo que a Constituição prevê. Tanto que o Paraná Previdência é mais ou menos um órgão único no Brasil. O próprio governo federal, quando criou seu fundo de pensão, ele disse o seguinte, fica criado fundo de pensão para os servidores que vão entrar daqui para diante. Isso foi dois ou três anos atrás. E eles vão ganhar pelo Estado até o valor que o INSS paga, que são aqueles tetos hoje de R$ 4.300. E tudo que ele ganha acima, ele tem que contribuir para o fundo. E ele vai ganhar lá no futuro, não o que ele ganhava na ativa, mas de acordo com o valor que ele contribuiu e de acordo com o rendimento que esse valor gerou no fundo. Esse é o conceito correto. E isso pode diminuir? Quer dizer, essa variável aí, ela pode reduzir o salário dele? Com certeza vai reduzir. Com certeza. Isso de acordo com o que o governo federal fez. Mas já o Paraná, ele criou alguma coisa muito diferente. Então, a alteração, eu diria até a extinção do fundo, não alteraria a vida hoje dos nossos servidores. Porque os fundos estão, digamos assim, os elementos, as bases estão mantidas. As bases estão mantidas. Perfeito. Bom, o que capitaliza o fundo? Porque o servidor se paia, né? É. O que ele recolhe. Quando o governador Lerner resolveu criar o fundo, o governador Lerner pensou num governador para 20, 30 anos na frente. Por quê? Porque a curto prazo, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar os aposentados que existiam, tinha que pagar os aposentados, aquelas pessoas que ainda iriam se aposentar, e ainda tinha que contribuir dinheiro para um fundo, para capitalizar um fundo, para que lá no futuro não precisasse tirar recursos do tesouro, dos impostos, para pagar os aposentados lá do futuro. Ou seja, era uma ideia boa, uma visão de longo prazo. Agora, para isso também, ele utilizou uma antecipação de 20 anos de royalties de Itaipu. Porque o Paraná recebe royalties sobre a energia gerada por Itaipu. Então, ele antecipou 20 anos. Só que, veja bem, esse recurso que se antecipou, seriam recursos que todo ano o Estado iria receber para o quê? Para fazer suas obras, para pagar suas despesas. Ou seja, isso é um dinheiro da sociedade. Então, quando hoje chega esse dia assim, ah, mas o Paraná Previdência tem 8 bilhões em caixa, que é do servidor, do funcionário. Não, desses 8, 6 são recursos que eram de toda a sociedade retirados de royalties de Itaipu e colocados ali. Então, eu acho que isso aí merecia uma discussão não política. Não podia se politizar esse debate em relação ao Paraná Previdência. Tinha que ser uma discussão mais técnica com profissionais que, efetivamente, entendessem do assunto para se dar uma solução final a esse debate, a essa discussão. Certo. É que eles diziam lá, ah, o governo vai tirar 8 bilhões do fundo de Previdência. Então, isso não alteraria a condição de aposentadoria do servidor? Não, em absolutamente nada. Nessa discussão toda, Renan, apareceu lá o Ministério da Previdência Social, deu um parecer lá também. Pois é, mas aí, novamente, o que... Não, ele não chegou a dar o parecer. Mas ele se posicionou. É, ele se posicionou genericamente. Só que o fundo do Paraná, ele foi criado, como disse, antes das novas regras da Constituição. E a nova regra da Constituição, ela diz com muita clareza que só se pode criar fundo com contribuição definida. Ou seja, não pode criar um fundo onde já tenha um valor de aposentadoria previamente definido. Porque o valor da aposentadoria só vai se definir de acordo com a tua contribuição, de acordo com a capitalização da tua contribuição. Ou seja, de acordo com o rendimento. Então, exatamente a Constituição disse isso para evitar que o Estado assumisse a responsabilidade em função das aposentadorias das pessoas que iriam se aposentar. Quer dizer, se houvesse qualquer erro com o fundo, o Estado seria responsável. Então, por isso que a Constituição diz de que o fundo, a aposentadoria, o valor que o fundo prevê, não pode ser previamente dito com quanto se vai se aposentar. Vai depender do valor que você capitalizar. Até porque tem muita coisa mudando ao longo do caminho. Claro, exatamente. A propriedade do presidente. Então, isso ficou muito claro na Constituição. Então, o fundo, o Paraná Previdência, é o fundo que está fora dos limites da Constituição. Agora, por que o Ministério da Previdência acabou dando um parecer, uma informação? Não chegou a nem ser um parecer. Por quê? Porque, claro, aí um debate político entre o governador Requião, como senador, foi lá e pediu isso. Mas isso não faz nenhum sentido. Não interfere. Não, não interfere. Inclusive, há uma decisão do Supremo que não cabe ao Ministério da Previdência interferir nesses casos. Perfeito. É muito bom que se esclareça isso, né? Para os servidores que estão nos acompanhando, que estão assistindo e que ficaram mais longe da discussão política. Veja bem, eu não estou querendo entrar no debate no que aconteceu. Estou dando uma opinião puramente técnica, puramente profissional em relação a esse assunto. Com base na legislação, inclusive. Com base na legislação, inclusive. Até porque quem elaborou a legislação dessa emenda à Constituição que regulamenta os fundos, fui eu quando era ministro. Ela foi aprovada num texto elaborado, encaminhado pelo governo, sendo elaborado quando eu era ministro. Perfeito. Foi em... Em 98. 98. Quer dizer, ele foi encaminhado em 96, aprovado em 98. E o Paraná Previdência foi aprovado uns seis meses antes desse regulamento. Perfeito. Inclusive, a gente até conversava nos bastidores que houve protestos no Paraná de servidores quando da criação da Paraná Previdência. Porque eles diziam que o IP, que era o Instituto de Previdência, era sensacional e de fato era bom, né? Só que se observou que se continuasse naquela toada, se continuasse naquele ritmo, não ia haver dinheiro para pagar todo mundo e dar assistência à saúde também, que se dava pelo IP. É, o grande receio, exatamente na época que se criou o Paraná Previdência, como fundo de capitalização, era os servidores, eles tinham medo de que se o fundo não desse certo, eles não iam ter a sua aposentadoria garantida. Aí, o que o Estado fez? Na época, incluiu na lei que o Estado seria responsável pelas aposentadorias e que o valor seria aquilo que ele ganhasse como se estivesse na ativa. Quer dizer, então se achou uma forma onde o Estado, efetivamente, garante toda a aposentadoria. Perfeito. Foi uma celeuma na época, mas passou, enfim, a proposta. Renan, vamos para um rápido intervalo agora. E, na volta, vamos falar um pouco sobre a situação econômica do país? Daqui a pouco, então, com o ex-ministro Renan de Stefanes, aqui no Tarobá Entrevista, que você está acompanhando em Londrina, todo o norte do Paraná, em Cascavel, toda a região oeste do Estado. Um instante só, o intervalo é rápido, nós já voltamos.